A CIDADE NO BRASIL 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 O Fábio, me deixa quieta Por favor Acho que a gente ia dar uma rapidinha Agora fazer uma coisa diferente Vamos fazer uma coisa diferente? Você me deu uma boa ideia Vamos fazer uma coisa muito diferente Que a gente nunca fez antes Não, agora você até Tá me deixando até animadíssimo Você topa? Eu já topei agora Mesmo mesmo? Você pode avisar o pessoal aqui embaixo É Então avisa que agora a gente vai ler junto Você tá brincando? Tá Nossa, você ainda vai ler 100 anos de solidão É ótimo O título é autoexplicativo Você começa a ler esse livro Daqui a pouco passa esse ano Senão acabou esse calhamaço Amigo já teu não te liga Família te esquece Mas cadê? Lê cá, fica quietinho Tá bom? Ah, ótimo Foi muito bom ter me recomendado esse livro Porque eu tô com insônia Eu tô querendo vencer insônia Isso aqui eu durmo antes do prefácio Excelente Gostei muito disso aqui Vamos ler aqui Olha o rapaz A metamorfose O que mais? Acordou tranquilo Ceto monstruoso Nossa Beá Beá Acordou Beá Beá O que foi? O que é isso? O que então tá acontecendo? Ah Ah Que isso? Eu não quero ser barata, não, não quero ser barata, não. Calma, calma, foi um pesadelo, calma. Meu Deus do céu. Nossa, você está suando. Nossa, foi um pesadelo horrível, pelo amor de Deus. Tá vendo? A culpa é desse livro aí que você me deu pra ler, do Capitão. Kafka. Kafka, ah. Ah, mas você também assiste sexta-feira 13 mil vezes, matar todos os seus inimigos no Mortal Kombat e vai culpar o coitado do Kafka, cara? Claro que vou, claro que vou, inclusive vou embora. Tá à noite ainda, para. Sim, mas eu vou tomar cerveja, vou falar de futebol e vou ver mulher de biquíni em rede social. O que é que o homem de verdade faz, minha? O João é homem de verdade e não faz esse tipo de coisa, tá? Então volta pra ele. Você não for com ele, então? João. Eu tenho pensado tanto na gente. Nada do que eu já fiz me agrada. E o que eu fiz do amor estraçalhou-se. Nem amar eu sabia. Nem amar eu sabia. Clarice Lispector. Por que a gente não deu certo? O êxito não é permanente. Fracassar não é mortal. Autor desconhecido. Você é tão inteligente. A inteligência é o único meio que temos de dominar nossos instintos. Meu pai. Tudo que você fala é tão profundo. Mas vem cá, por que você tá com essa roupa toda? Você tá com um calor desse? Pra um homem que vive na Rússia existencialista do século XVIII, Miá. É sempre inverno. Ai. Oi, Miá. Tudo bem? Te acordei? Oi, Flávio. Não, nada, não. Eu queria realmente te acordar. Mas ao som de hip hop. É, o tum-ta-ti-tum-ta. Esse seu toque de celular é muito intelectual, ele. É o mais baixado pelos membros da Academia Brasileira de Letras, sabia? Depois de Baba Baby, né? É, tá fazendo o que aqui? Ah, vim tomar sol. Ah, nossa. Porque eu andei pesquisando gênios intelectuais na internet. Olha que evolução. Andou pesquisando. Ah, você vê. E por acaso os gênios não gostam de tomar sol. Engraçado. Isso aí você tá aqui no sol, que Deus é uma honra. O sol deve estar te agradecendo nesse momento. Inclusive dizia aqui que gênios também não gostam de ir a shopping comprar roupa, que nem você faz. A Einstein, inclusive, tinha uma calça só. É, o que mais você vai falar agora? Que eles passavam o dia todo na internet, que nem você? Eles só não faziam isso porque não tinha 3G na época. A senhora que a Einstein aqui... Gente, hoje eu resolvi servir o almoço na piscina. Que ótimo, tô morrendo de fome. Não, não, não. Você não sabe isso? Isso que é? Acabei de dizer aqui que eu vou servir o almoço na piscina. Todo mundo gostou da ideia, não foi? Muito bom. Claro que todo mundo gostou da ideia, Suzana. Que não é todo mundo que limpa a piscina depois. Sou eu que faço sozinho. Esses palhaços que estão tomando sol a tarde inteira desocupado. Pessoal, olha só, o almoço vai ser servido no restaurante, tá certo? O almoço vai ser servido na piscina porque é mais romântico, entendeu? Nada disso. Vai ser servido no restaurante que é mais prático. Fábio, por favor, você pode concordar comigo? Já que eu fico do seu lado sempre que você reclama que o seu casamento é insuportável. Como disse o Wilson, o almoço será no restaurante, pois é mais prático. Pelo menos o João, ele citava Guimarães Rosa, Freud, Fernando Pessoa. O Fábio, ele cita o Wilson. É que deprê. Nada disso, não tem nada a ver. Isso. Tá? Nem almoça que você tá gordo. Toca aqui, ó. Fábio, vamos esquecer essa história de intelectual, vai? Sério? Sério, a gente tá em Lodimel, tô super feliz com o homem da minha vida que eu escolhi. Ainda bem que você sabe disso também. Você foi super grossa comigo desnecessariamente, né? É, né? Exagerei. Pô. O que que tem, assim, se você é mais simples, né? Mais imitado, se você, assim, não tem inteligência emocional, mais imaturo, se eu quem não é lá, essas coisas... Tá bom, Miá, ok, obrigado, já entendi, tá? Eu tô falando que eu gosto de você do jeitinho que você é, Fábio. Eu sei. Do jeitinho que eu sou. É. Tá, você gosta do jeito que eu sou, assim. Tá, então eu queria agora te mostrar uma coisa que eu venho escondendo durante a Lua de Mel inteira de você. Claro. Mas como você gosta de mim do jeitinho que eu sou, é isso que eu venho escondendo o tempo todo. Você trouxe um videogame pra Lua de Mel? Ai, que legal. Não, mas não é um videogame. Eu vou te mostrar agora toda a profundidade que está oculta aqui por trás desse pequeno tesouro. Não acredito. Juro, era o que faltava o videogame. Miá, presta atenção. Sente a dramaturgia que tem por trás de Mário. Mário é a história de um homem simples, homem do subúlpio, homem vencedor, batalhador. Ele e seu irmão Luigi, eles foram atrás de um sonho. É a luta de classes, de pessoas que querem vencer na vida, das vicissitudes daqueles que querem subir de nível social nessa sociedade opressora que te joga o tempo todo pra baixo. O Mário sabe que se não pegar todas as moedinhas de ouro, ele jamais consumará seu grande amor pela princesa. Agora vai dizer que isso não é mais legal que um homem que vira barata. Um homem que vira... Imagina o videogame do homem que vira barata. Vou virar barata, vou virar barata, virei barata! Sinceramente, não estou nem conseguindo prestar atenção que você está falando com essa música irritante de fundo. Pelo amor de Deus, você é Mário, você queria que tivesse Mozart, queria que tivesse Vivaldi. Minha, eu vou te transformar. Vou transformar a sua vida nesse momento. Joga um pouquinho. Só um pouquinho. Sente. Mas pega com isso. A. A, agora B. B. B, agora Y. Y. Isso. Um. 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 Um.